Fala, vestibulantes da Universidade de Brasília. Estou passando aqui de volta, sempre fazendo uma análise importante para vocês. Vocês sempre me perguntam aí quais são as possibilidades de aprovação em determinados cursos, né? Quais são as possibilidades ali de acordo com a nota de corte de vocês. Mas uma coisa que pode ser estratégica na decisão de vocês aí é a questão de você observar quais cursos são mais fáceis de passar ou, né, pensar aqui quais cursos têm o menor número de inscritos. Quais são os cursos que sobra vaga. Então tudo isso aqui eu vou soltar uma sequência de vídeos essa semana para te ajudar nisso aí. Porque de repente as informações que eu trouxe aqui para você pode te ajudar na escolha, né? Quando sair a inscrição lá do PASO NB 2022, você principalmente do terceiro ano vai conseguir, de repente, ter uma noção melhor ou tomar a decisão mais segura, tá? De repente essas informações aqui podem te ajudar. E se você é do primeiro e do segundo ano, você mais ou menos vai percebendo ali se aquele curso que você deseja, ele está nessa lista aqui, tá? Então hoje eu vou trazer para vocês quais são os cursos que nós tivemos um número menor de inscritos em relação às vagas. Ou seja, teve menos inscritos do que o número de vagas ofertado pelo curso, tá certo? Então, de certa forma, todo mundo que se inscreveu e não foi eliminado passou nesses cursos aqui, tá bom? Então isso eu estou utilizando aqui como referência lá a publicação da Universidade de Brasília, né, da demanda de candidatos vaga. Então eu extraí as informações de lá e montei aqui uma planilhazinha para te falar quais foram os cursos em que nós tivemos mais vagas do que inscritos. E nesse caso, no vídeo de hoje, eu vou falar aqui em relação ao campus Darcy Ribeiro diurno, tá? Que é o campus que vai ter mais vagas e normalmente a preferência costuma ser maior, né, maior o número de candidatos no diurno. Depois, em outro vídeo, eu vou falar do noturno, do campus Darcy Ribeiro, e depois eu falo dos outros campus, campus de Planaltina, né, como é que está a situação no campus do Gama e tudo mais, tá bom? Ceilândia. Então vamos lá, joguei aqui na tela para vocês quais foram os cursos, eu montei o ranking aqui dos cursos lá do campus Darcy Ribeiro diurno, quais são aqueles cursos que está sobrando vaga, tá? Lembrando que aqui a gente está olhando o número de vagas para o primeiro semestre, tá? Então, por aqui a gente já vai ter uma noção muito boa quanto a isso. Então, pessoal, letras, tradução, francês, foi disparado aqui o curso que nós tivemos aí proporcionalmente, né, pegando a proporção aí, inscritos, número de vagas, deu a proporção aqui de 0,56, ou seja, por essa proporção, olhando aqui também a quantidade total de vagas, tá? Essa aqui é a quantidade total de vagas que o curso ofertou, juntando escola pública e escola particular, tá? Juntando sistema universal e cota de escola pública, o curso ofertou nove vagas, mas no total só teve cinco inscritos. Olha que loucura, pessoal! Cinco inscritos somando escola pública com sistema universal. Então, foi um curso muito tranquilo para ingressar, porque faltou gente, né? Nove vagas, cinco inscritos, nós de cara aqui ficamos aqui sobrando aqui, ó, quatro vagas, tá? Então, olha que interessante, de repente pode ser uma excelente opção para você, né? Letras, tradução, francês, bacharelado, lá do campus Darcy Ribeiro, diurno. Eu já tinha indicado esse curso aqui em períodos anteriores, mostrando para vocês que ele estava até naquela minha lista lá dos cursos mais fáceis de passar, os 25 cursos mais fáceis de passar pela nota do Enem. Eu vou fazer um vídeo semelhante a esse no caso do PAS, mas veja que esse curso aqui, ele está nos dois. Tanto pela nota do Enem, quanto pela nota do PAS, dá para perceber que é um dos cursos mais fáceis de passar, tá bom? Segundo curso, pessoal, curioso aqui, Química Tecnológica, tá? Química Tecnológica talvez não seja o segundo lá pela nota do Enem, mas aqui pelo PAS foi. Lembrando que eu estou usando aqui os dados das notas aqui dos aprovados do PAS UNB 2021, tá? 2022 nós não tivemos a prova, não tivemos resultado ainda, eu estou usando aqui da última edição, tá bom? Então, beleza. Química Tecnológica foi o segundo, com 16 vagas ofertadas e apenas 10 inscritos, dando a proporção aí de 0,63, ou seja, quando supera 1, quando essa proporção é maior do que 1, aí a gente teve mais candidatos inscritos do que vaga. Quando é menor do que 1, quer dizer que sobrou vaga. Então, todos esses cursos que tem 0, alguma coisa aqui na taxa, é porque sobrou vaga, tá? Então, Química Tecnológica foi um desses cursos aí que acabou sobrando vaga, beleza? Qual foi o outro curso aqui no nosso ranking, o terceiro, né? Geofísica, tá? Geofísica, bacharelado. Geofísica, ele está lá na minha lista dos 25 cursos mais fáceis de passar pela nota do Enem, tá? E ele aparece aqui também, olhando apenas aqui o diurno do campus da C. Ribeiro. Geofísica é o terceiro curso mais fácil aqui, ou o terceiro curso aqui que mais sobrou vaga, né? Proporcionalmente aqui, olhando as vagas ofertadas em relação à quantidade de inscritos, tá bom? Então, terceiro curso, pessoal, Museologia, bacharelado, tá? Nós tivemos aqui, ó, 16 vagas ofertadas e apenas 12 candidatos inscritos, tá bom? Proporcionalmente, fica aqui em quarto lugar, quarta posição. O que mais que nós temos aqui, pessoal? Engenharia Florestal, certo? Engenharia Florestal, bacharelado, 25 vagas e apenas 20 inscritos. Sobrou vaga, pessoal. Engenharia Florestal até me chama um pouco a atenção, por quê? Porque normalmente Ciências Ambientais, que é mais ou menos próximo aqui, é um curso também que costuma aparecer nessa lista aqui no topo, pelo menos pela nota do Enem, mas aqui me chamou a atenção porque Engenharia Florestal eu não imaginava que eles tivessem tão acima aqui, né? Que tivesse sobrado aqui, proporcionalmente, tantas vagas assim, né? A relação candidatos-vaga, né? A concorrência aqui, não imaginei que fosse tão mais tranquila do que Ciências Ambientais, beleza? Então Engenharia Florestal é o curso que vem logo na sequência. E aí, lembrando que aqui eu estou indo do mais, do que mais sobrou vaga proporcionalmente, né? Do que, de repente, em termos de concorrência foi mais interessante para ingressar, porque mais sobrou vagas ali. Estou indo do que mais sobrou vagas para o que menos sobrou, tá? Proporcionalmente. Então vem aqui, letras, língua francesa, língua francesa e respectiva literatura. Língua francesa e respectiva literatura estará ali, tanto na nota do Enem, quanto na nota do Paz, aqui, nessa lista do top 10, provavelmente, tá bom? Eu até fiquei surpreso de letras francesas entrar primeiro, porque eu acho que a briga, para mim, que a briga estava muito próxima, pelo menos pela nota do Enem, está mais ou menos próxima. Aqui distanciou um pouquinho, mas ainda assim, nem tanto, né? Nós tivemos 13 vagas e 11 inscritos, dando aí uma proporção de 0,85, beleza? Então, dois cursos mais ou menos aqui, do pacote ali de linguagens, né? A gente tem letras e tem aqui língua francesa. Então, letras francês e língua francesa, são dois cursos aí. E, de repente, pode ser uma ótima opção para você que quer entrar mesmo, quer se inscrever e entrar, você que, principalmente, tem notas muito baixas no Paz UNB, esses cursos aqui, com certeza, devem entrar na sua lista aí, porque, normalmente, o candidato que se inscreve consegue passar, beleza? Aqui nós temos filosofia, bacharelado, licenciatura, tá? Nós tivemos 20 vagas e apenas 18 inscritos. Deu uma proporção aqui de 0,9, tá bom? E nós tivemos aqui, por fim, cravado, né? Aqui não sobrou, mas deu o mesmo quantitativo, né? Mesmo quantitativo de vagas, mesma quantidade de inscritos, ou seja, deu certinho, né? Cravou certinho a proporção de 1, que foi licenciatura em artes cênicas, tá? Então, aqui, lembrando que é um curso que exige habilidade específica, mas é um curso aí que, de repente, vale a pena você dar uma estudada. Se a gente for olhar aqui, eu tô trazendo pra vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções de curso muito interessantes pra você entrar, tá bom? Talvez aqui o top 7, se eu for pegar só os que sobraram vaga, então vai ser só de filosofia pra cima, o top 7 dos cursos, né, que sobraram vaga, de repente, os top 7 dos cursos mais fáceis de entrar aqui no diurno, Campos da C. Ribeiro, tendo como referência as notas de 2021, tá? Então, pessoal, se você vai fazer o Paz 3, ou se você está no Hino 2 e já está pensando em quais cursos, né, se você já fez o 2 e fez o 3, de repente você está com notas muito baixas, esses cursos aqui, quem se inscreve costuma passar, pelo menos foi assim na edição de 2021, e, de repente, alguns deles podem entrar na sua lista. Beleza, pessoal? Fala aí pra mim qual é o seu curso desejado, fala se algum desses cursos aqui era a opção aí pra você, se não era, se vai entrar ou não nas suas opções aí, coloca aqui, comenta aqui embaixo nos vídeos, né, e comenta aqui também qual é a sua estatística aí, qual é a estatística que você recomenda aqui, que eu grave aqui um vídeo pra ajudar vocês, tá? Como eu disse, eu vou fazer esses vídeos aqui mostrando os cursos mais fáceis, depois eu vou fazer mostrando os cursos mais difíceis, beleza? Os que tiveram mais inscritos e, proporcionalmente, mais complicados ali pra ingressar, beleza? A gente sabe que o Paso NB, não necessariamente a nota, ela vai influenciar na sua aprovação. Pode ser que aquele curso, né, naquela edição, todo mundo que se inscreve, independente da nota, vai conseguir ingressar, porque vai ter mais vagas do que inscritos. Isso aconteceu, por exemplo, em 2020, com administração, contábeis, né, sobrou vaga, então, independente da nota, o primeiro colocado pode ter uma nota altíssima, mas se o último colocado ali tiver uma nota muito baixa, e sobrar vaga, ele entra. Então, não só a nota é relevante, mas também um curso que acaba sobrando vagas ali, isso pode ser estratégico pra você. Beleza, pessoal? Então, fico por aqui, Campos Darcy Ribeiro diurno, esse é o top 7 dos cursos aí, que foram mais tranquilos pra ingressar, olhando a questão da proporção candidatos vaga, né, sobrou vaga em todos esses cursos aqui do top 7, beleza? Valeu, valeu, tamo junto aí, curso de análise de obras, link na descrição do vídeo pra quem quiser conhecer, tamo junto, e até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau.